Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo um reforço de conteúdo desse importantíssimo assunto, relações métricas, no triângulo retângulo. Perfeito? Então, gente, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo. Vamos ver o nosso exercício. Diz assim, calcular a hipotenusa A, a projeção M e os catetos B e C. Foram dados a altura, olha só, 12 centímetros. A projeção do cateto C sobre a hipotenusa, 9 centímetros. E ele está querendo saber justamente a hipotenusa, os dois catetos e também a projeção M, perfeito? A projeção do cateto B sobre a hipotenusa A, perfeito? Vamos recordar? Só para recordar rapidinho as relações métricas. Teorema de Pitágoras, A² é igual a B² mais C², ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A², esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, tá bom? A segunda relação, eu tenho que C² é igual a A vezes o N. Ah lá, o nosso N, no caso, é 9 centímetros, perfeito? A relação 3, eu tenho que esse cateto B² é igual à hipotenusa A vezes a projeção M. A relação 4, eu tenho que a hipotenusa, ou melhor, desculpa, a hipotenusa não, né? A altura, porque essa é a inversão, né? A hipotenusa que começa com H, representado pela letra A, e a altura que começa com A, representado pela letra H, perfeito? Então, eu tenho que a altura ao quadrado é igual ao produto entre as projeções, M vezes N. E tem a relação 4, que diz que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto entre os catetos. AH é igual a BC, perfeito? Vamos lá, então, ele quer calcular todos os dados, né? Ele quer A, quer B, quer C e quer M. Vamos lá, vamos calcular o C. Por que eu optei por calcular o C? Olha só, é uma relação métrica que a gente não coloca como as principais, né? É uma relação secundária, porque ela vai, ela é justamente o teoreio de Pitágoras aplicado para esse triângulo retângulo. E aqui eu posso dizer o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, no caso aqui a hipotenusa é quem está oposto ao ângulo reto, aqui é um ângulo de 90 graus, C² é igual a 9² mais 12², perfeito? Por que eu fiz isso, né, gente? Eu procuro encontrar, eu sei que se eu aplicar Pitágoras aqui, eu terei dois dados conhecidos e um desconhecido, eu vou achar esse desconhecido, perfeito? Então já, por que eu optei pelo C? Nenhuma outra relação me levará a nenhum resultado. A primeira realmente que eu teve a aplicar seria essa, tá bom? C² é igual a 9² mais 12², C² é igual a 81 mais 144, 225, C² é 225 e o C finalmente é a raiz quadrada, claro, só serve a positiva, é igual a 15 centímetros. Acabei de encontrar o C, né, o meu C agora é 15 centímetros e a partir daí eu vou poder calcular outras coisas. Quer ver só? Olha só, eu poderia ter calculado o M anteriormente. Essa relação aqui que eu não tinha usado ainda, ó, H² é igual a M vezes N. Olha só, H eu sei que é 12, eu sei que o N é 9, então tenho condição de achar o M também. Olha lá, H² é igual a MN, o H é 12, é igual a M vezes 9, 12² é 144, é igual a 9M e o M, então, dá 144 dividido por 9, que é 16 centímetros. Já achei o C, 15 centímetros, já achei o M, 16 centímetros. Vamos achar o que agora? O que eu já tenho para calcular? Eu posso calcular a hipotenusa, gente. A partir do momento que eu tenho ambas as projeções, daqui a 9 eu acabei de encontrar que o M é 16, eu tenho condição de saber que a minha hipotenusa é Ea. Igual a M mais N, lembra? A hipotenusa é igual a soma das projeções. A igual a M mais N, um deles é 9 e o outro é 16, a soma deles daria 9 mais 16, 25. Acabei de encontrar que a minha hipotenusa é 25. E agora está ficando cada vez mais simples, porque agora eu tenho os dados todos. Será que eu já posso calcular o B? Já, já poderia calcular o B até assim, ó. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, que eu já sei qual é o valor de M, ou seja, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado me dará o quadrado de B. Mas eu vou fazer de uma forma mais simples, aplicando o nosso famoso teorema de Pitágoras, já que eu tenho o valor de C, não é isso? E tenho também o valor de A. Olha lá, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu sei que o meu A ao quadrado daria 25 ao quadrado, que é 625. É igual a B ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é 625. E esse meu B, então, vai ser igual a quanto? Vou levar esse 225 para o primeiro membro. 625 menos 225 dá 400. B ao quadrado é igual a 400. E aí eu tenho condição de saber o valor de B. Claro, o B será a raiz positiva de quem? De 400. A raiz quadrada, né? Só a positiva de quem? Do 400, o meu B, então, daria quanto? 20 centímetros. Pronto. Achei todos os dados que o problema nos pediu. O C é igual a 15, o M é igual a 16, o A, a hipotenusa, é 25, e o outro cateto, 20 centímetros. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida. Vocês viram como a gente acaba brincando com todas as relações quando não são solicitados todos os dados do problema? A gente acaba mexendo com todas elas. E quando é que eu vou mexer com cada uma delas, né? Quando eu tiver uma relação, por exemplo, que envolva três dados, eu tenho dois deles. Eu já tenho dois deles expressos. O terceiro eu vou calcular rapidinho, por meio de uma equação, que normalmente é uma equação de primeiro ou de segundo grau. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito. Então, você que é concursando, eu garanto a você que vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você se inscrever em nosso canal e marcar a opção Quero Ser Notificado, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu farei essa questão novamente daqui a um tempo, daqui a uma próxima videoaula, onde eu vou mostrar uma relação fantástica, onde eu vou resolver esse problema apenas usando os nossos conceitos de proporcionalidade. É fantástico, é um macete para resolver grande parte dos problemas que são pedidos em concursos. Está certo? Envolvendo, claro, relações métricas no triângulo retângulo. Está bom? Então, eu vou fazer essa questão numa próxima videoaula, já usando uma outra relação, somente usando proporcionalidade. Gente, é isso aí. Até a nossa próxima videoaula.